e fala aí pessoal beleza rodão aqui trazendo mais um vídeo para vocês do sucessgo.net estamos aqui com 900 bônus ponte 900 dólares vamos abrir uma caixinha aqui para ver se sai um profite da hora fechou brinque sendo entregue com 7 de ativo formulário na descrição dando 40% de bônus fechou preenche aí para ganhar sua skin qualquer depositação é de um dólar você pode fazer o formulário para ganhar as skins beleza você pode transformar em pix seja da sua do seu gosto o que você preferir galera vamos conversar com esses bônus ponte aqui abrir aqui hoje vou fazer uma coisa diferente eu vou abrir cinco de cada cinco será que tá aqui e cinco dessa o bônus ponte que não pode ter sido cinco não eu poderia depende do profite e não sei se foi bom 34 dólar é extra para nós tá bom e vou ver aqui cinco dog e x dog né o dog a gente conhece que é o cachorro 37 e vambora ó ó a calete lúcio 15 dólar gold para 11 bônus ponte excelente lá ó o olá cinco zeus e deus e 1 bônus ponte e Desert Eagle Blaze God, God, God Aí, galerinha 461 dólares Qual caixinha que pagou a gente? Rapaz, nos bônus Caixa que eles, galera Com 0,002% De chance, galera Olha só Com apenas 27 bônus points A gente fez 400, galera Abre 13, Nico Vambora Galera, não tem site melhor Ainda vou compor 7 frames Pra ganhar o bônus em maroto Não tem igual Pode vir sem medo 16 dólares Razoável Ken, Nico Bip Galera, eu tô muito bem por fora do Do profissional de CSK Por isso que eu não sei O nome dos jogadores profissionais Ok 7 dólares Muito bom aqui, né Manezinha Abre 3 Pra dar pras outras, certo 3 manezinha Passa, passa, passa Passar será Alpe da hora, hein 4 4 4 Pra botar mais cara Vamos ver, vamos ver Vamos ver Quase que veio dropando aqui 16 dólares Olha, Kenzie Simple Pago bem Gostei Vamos ver Essa aqui Eu acho que não vai dar pra abrir a última Olha só, galera Com bônus points A gente conseguiu Vamos abrir 85 Abri mais 5 anos, né 10 anos Bora Eu e a Blaze Vamos continuar nela, né Achei que ia vir outra 2 Eu já ia sortar, uai 7 dólares Mais 5 Seba Passou das imóveis 3 dólares Galera Só que bônus points aqui Já fizemos 600 dólares 600 dólares, cara Tem coisa melhor Tem Galera Hoje a gente vai focar Numa caixa aqui Que eu gosto bastante Que é a Bitcoin Vou abrir 10 dela aqui Vamos ver Hum Que nem foi tão bom Oi 27 Não, foi um bom não Mais 10 Cadê? Não parou na faca Não parou Acho que essa Ascoltica é boa 22 Também não consigo Galera Eu tirei bastante Profit nessa caixa aqui Recomendo a todos Vamos abrir essa caixa Hyper Beast 26 Olha só, galera Voltei aqui O preço já mudou Rapaz Uns 3 Lembrando pra vocês aqui Quanto o valor dela aumenta Consequentemente A porcentagem também aumenta Uma luva Rapaz 136 dólares Oh, mas não foi bom Poderia ter sido melhor Poderia Uma luvinha Alp boom Alp boom Não lembro o preço dela Será que paga? 61 Com bônus Paga muito Paga muito Vamos mais uma Passa, passa, passa Não passou Galera 387 dólares Vamos tentar pegar A faca aqui Easy Knife Porcentagem boa De pegar a faca Vamos ver Passou? Não Um mais 3 Nesse aqui 4 Como quem não quer nada Vamos ver Vamos ver Não Isso aqui A porcentagem é baixa Mas se vier também Você tá no profit Absurdo Vamos abrir uma Lazy Tiger aqui Essas caixinhas aqui Duas bastante também Mas ela tem chance De dar muito ruim Vamos ver Uma boi Pagou muito Receba 136 dólares Cara Esse site É maravilhoso Não tem base O.7 frente Pra dar aquela sorte A mais Estou ligado Vem aqui Só pra equilibrar Equilibrar Você vende ela Aqui Uma abertura rápida Vem já de novo Mas tá bom Galera A gente tá Cicando pro moramento Aqui Tá certo Vou pegar Essa aí Vou aqui Agora Já veio Fica disso Fica disso Fica disso Receba Galera Estamos aqui Com 1167 dólares Profit monstruoso Vamos fazer só o contrato Aqui Com as mais baratas Aqui Porque Eu vou montar Uma inventária Top Aqui Rapaz Vou tirar As skins Top Também Aqui Pra você Sortear Pra vocês Nos próximos Vídeos Fechou Contratinho 43 dólares Pra Quanto? 20 dólares Vamos ver Aqui Contratinho Contratinho De 40 dólares Pra Não vou arriscar Mais um contrato Aqui Estamos saindo Aqui Com 1124 dólares Beleza? Gratis a todos Pela participação Desse vídeo Tamo junto Valeu Falou Corte Sete Frente Ativo Só pra encher o formulário Pra receber Sua skin E valeu Falou Fui